Ela é chás, incensos, flautas e florais Ele é energético e canções que estão na moda Ela é pés, escalços, chakras, prana e paz Ele é barbaro do muro sobre rodas Ela é fibras e alimentos naturais Ouviu seu som baixinho, sabe o que incomoda Ele, junto a um de seus iguais É álcool, é torresmo e tudo mais que engorda Ela é planta, ela é o mantra, é o tantra Ninguém entende o que ela faz com um pilantra Que gosta de UFC e brigar por futebol Eis o relato do amor entre a lua e o sol Ela é planta, ela é o mantra, é o tantra Ninguém entende o que ela faz com um pilantra Que gosta de UFC e brigar por futebol Eis o relato do amor entre a lua e o sol Ela é chás, incensos, flautas e florais Ele é energético e canções que estão na moda Ela é pés, escalços, chakras, prana e paz Ele é barbaro do muro sobre rodas Ela é fibras e alimentos naturais Ouve o seu som baixinho sabe que incomoda Ele, junto a um de seus iguais É álcool, é torresmo e tudo mais que engorda Ela é planta, ela é o mantra, ela é o tantra Ninguém entende o que ela faz com um pilantra Que gosta de UFC e brigar por futebol Eis o relato do amor entre a lua e o sol Esse é o teu sonho Ele, junto aos 13 arbores Ele, junto aos 30 estic Obrigado.